Enquanto estar em Ti, sou levado por Tua mão Há um lugar mais áudio, nem vejo o tempo passar Tua paz me faz sonhar Há um lugar pra mim, que a voz que me chamou Tem ecoado em meu coração Vai me guiando Há um segredo que eu preciso conhecer Neste lugar feito pra mim Preparado por Deus Há um convite feito pra que eu venha me assuntar com Ele Yehubo, Yehubo, Yehubo Há um lugar pra mim, que a voz que me chamou Há um lugar pra mim, que a voz que me chamou Há um lugar pra mim, que a voz que me chamou